Não brinque com Deus Irei 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 Oxumim, hoje é o dia que eu vou eu Irei 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 Oxumim, hoje é o dia que eu vou eu Eu quero ver o ventinho, vai me mexer Eu quero ver o ventinho, vai me mexer Se eu derrubar, pode fechar, eu vou amar Eu vou te ver com Deus, vou aviar A sua forma, vou aviar É a boca, vou aviar Eu vou morar, vou aviar Eu vou te ver com Deus, vou aviar A sua filha, vou aviar É a boca, vou aviar Eu vou te ver com Deus, vou aviar Quero ver o pezinho, trabalhando no chão Se você morar, pode fechar as portas Eu vou com Deus, vou aviar Se você mora, vou aviar Sem a cobra, vou aviar Vou embora, vou aviar Se você morar, vou aviar Se você morar, vou aviar Sem a cobra, vou aviar Vou aviar Eu vou com Deus, vou aviar Com a vanção Vou aviar Sem a cobra, vou aviar Eu sou me bonita Vou aviar Vou aviar Tem a cobra, vou aviar Vou aviar Estou me bonita Vou aviar Vou aviar Sou mi moi Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória.